Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso, aqui você vai contar com Clareamento a laser, tratamento contra sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100 Loja 5, fone 91604006 Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360 Sala 1, fone 33480670 Na tarde da quinta-feira, dia 22, a Polícia Civil fez um grande trabalho aqui na cidade de Horizonte Onde várias pessoas foram presas, você acompanhou na reportagem do nosso colega Alex Montenegro Onde um, identificado como Valtério, respondia a vários homicídios aqui na cidade Ou melhor, não só aqui em Horizonte, como também nas cidades vizinhas Inclusive, ele assumiu vários crimes, disse que já tinha até perdido a conta de quantas pessoas ele já teria matado Matei O seu último homicídio, você lembra quando foi? Quem foi, pelo menos? Matei um bicho aí, porque ele disse que ia matar, disse que ia me matar Ele me conhecia, disse que ia me matar, e que podia estar até com o meu pivete E no braço, que não dispensava nem eu, nem meu pivete Mas ele não dispensava nem seu filho? Nem meu filho, eu peguei ele, eu peguei ele, estava com o filho dele, a mulher dele Eu mandei só soltar o filho dele e matei ele Já no final da tarde de hoje, sexta-feira, a gente foi solicitado a via até o bairro Buenos Aires 2 Já no finalzinho da rua, Paulino Pereira Aqui você já observa a movimentação da polícia militar, da polícia civil também aqui no local E aqui o Matagal, difícil acesso, você vai acompanhando nas imagens do nosso colega Carlos Brito E aqui o seu Valtério foi interrogado pelo doutor Kim Barreto Foi entregando os crimes que ele já tinha cometido, foi relatando E um deles, um desses crimes, ele disse que o corpo de uma pessoa que ele teria matado Ou melhor, no caso esse, ele assinou a ordem de morte para uma outra pessoa matar O corpo se encontra aqui enterrado, você acompanhando nas imagens A polícia veio até o local onde realmente constatou o cadáver, foi encontrado A gente vai entrando aqui, a gente observa aqui no local, por ser um matagal Muitas assadas de animais O corpo da vítima, identificado como Magno Aí, a gente vai chegando até aqui próximo à cova onde o cadáver se encontra Inclusive uma cova rasa Repito, a vítima, a gente tem o nome até agora de Magno Infelizmente um crime onde envolve a maldita droga Como você acompanhou, você possa ter acompanhado na fala do seu Valtério Quando ele deu entrevista ao Alex Montenegro Ele assumia todos os crimes, disse que já tinha perdido as contas De quantas pessoas já teria matado E um deles, dessa lista dele, seria esse Magno Se encontra aqui numa cova rasa Ele disse para a polícia que teria essa pessoa enterrada aqui Onde ele teria mandado matar Não foi ele realmente o autor Ele mandou uma outra pessoa matar E enterrou o corpo da vítima aqui nesse matagal A vítima, a gente não tem aproximadamente ainda a idade O primeiro nome que foi passado pelos policiais civis que se encontram aqui Apenas como Magno Essa morte foi cometida há cerca de um ano Em janeiro do ano passado Ele relata, relatou para o doutor Kim Barreto Delegado aqui do município Segundo os policiais passam para a gente Que a mãe desse homem que se encontra aqui enterrado Vivia na delegacia, procura do mesmo Mas infelizmente o Magno já estaria morto E onde foi morto é enterrado nessa cova rasa Aqui nesse matagal Que fica no bairro Buenos Aires 2 Com imagens de Carlos Brito e Regina Olívia Para o programa Ponto a Ponto Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado E tem mais Recebemos seu veículo como entrada E fazemos a melhor avaliação União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas E toda a região Faça-nos uma visita Rua Cônego Eduardo Araripe Bem no centro de Pacajuas Ligue e confira 3348 1617 União Autos Organização Arnaldo Bezerra